Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, meu nome é Antônio Júnior e hoje vamos falar aqui do iOS 16.5, a versão RC2. Foi liberado pela Apple e eu já vou falando pra você que eu não tô entendendo muito bem qual é a Apple, o que que tá acontecendo, o que que a Apple tá fazendo aí com o iOS, porque dessa vez ela liberou aqui a versão do iOS 16.5 e simplesmente não deixou nenhuma change log, não deixou nenhuma, nenhum feedback sobre essa atualização e os problemas aparentemente não foram resolvidos com essa atualização. Vamos entrando aqui nos ajustes, navegando até geral e sobre, e aí nós temos aqui a versão 16.5, versão número 20F66. Essa foi a versão aqui liberada pela Apple, a versão RC2, usando aqui o iPhone XR. e eu já tenho comentários sobre essa atualização, que o iPhone continua esquentando a mesma coisa ainda, tanto na versão beta número 1, que foi liberado do iOS 16.5, quanto também essa versão do RC2 aí, do iOS 16.5 RC2. Se nós entrarmos aqui no aplicativo de feedback da Apple, vamos aqui em atividade recente, veja bem que a Apple não deixou aqui uma release, não deixou nenhuma nota, a última nota aqui foi do dia 9 de maio, referente às alterações, às correções que foram realizadas no iOS, e até se não tivemos nada aqui que a Apple tenha informado aqui sobre essa versão RC2. Entrando aqui ainda nos ajustes, vamos navegar aqui até a opção de bateria, saúde e carregamento, e eu ainda permaneço aqui com 92% de saúde de bateria, não tive aqui nenhum problema aqui de perda de capacidade de bateria depois dessa atualização, mas ainda contém alguns bugs aqui presentes nessa versão, e eu acredito que a Apple vai liberar sim a versão do iOS 16.5 para geral, com bugs, sem bugs, se no seu iPhone está funcionando e no iPhone do seu amigo não está funcionando adequadamente, é totalmente culpa da Apple, do desenvolvimento da Apple com o iOS 16. Aqui nas notificações tem gente informando que simplesmente está bugando, olha só, simplesmente está bugando aqui, as notificações não estão aparecendo adequadamente, e também está dando lag aqui na hora de você visualizar aqui as notificações. Aqui para mim aparentemente não tenho tido esse problema aqui no iPhone XR, aqui está funcionando certinho, as notificações não estão apresentando lags, mas muita gente está relatando que apresenta lags aqui na hora que vai expandir as notificações, ele apresenta um lag e não notifica aqui normalmente, as notificações não aparecem normalmente quando você corre aqui as demais notificações que apresentam na tela de bloqueio, certo? Houve uma atualização também da Apple, vamos entrar aqui no Apple Newsroom, vamos ver o que tem aqui de novidade, mas parece que teve uma atualização sobre aquele modo de acidentes, a Apple expandiu para mais dois países, ainda aqui no Brasil nós não temos essa função aparentemente aí funcionando adequadamente. Para você que tem o iPhone 14, o iPhone 14 Pro e a linha 14, já verifica aí nos ajustes se aparece para você no SOS de emergência, não sei se aparece para você essa função do modo acidente, mas aqui pelo menos no meu iPhone 14 Pro, ainda não atualizei para o iOS 16.5 e nem pretendo atualizar para essa versão, mas creio que não esteja aparecendo essa função aqui para vocês. Falando um pouquinho do desempenho aqui do aparelho, tudo funcionando normalmente, não tenho tido engasgos aqui sobre as transições de tela ou 3D Touch aqui desse iPhone, está funcionando certinho, olha só também aqui chamando o Spotlight aqui, não apresenta para mim nenhum travamento até o momento, pelo menos realizando os testes aqui iniciais com o iPhone XR, até o momento tudo ok, e também não tenho tido problema de aquecimento, como outras pessoas vêm relatando aí em outros dispositivos, não tenho tido problema de aquecimento, inclusive já deixa aqui embaixo o seu comentário para eu saber aí se você está tendo esse problema de aquecimento no seu dispositivo. Inicialmente esse aqui foi um feedback, uma análise rápida do iOS 16.5, essa versão RC2, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, não esqueça, deixa o seu like, carimba o joinha, inscreva-se no canal para mais vídeos como esse, tamo junto, fique com Deus, um forte abraço, valeu e fui!